Vamos agora falar de assuntos leves, porque hoje no quadro Bem do Seu Jeito, eu tô recebendo aqui, olha só, a Viviane Rosendo, cantora, seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. E olha só, ela não tá sozinha, você tá acompanhada de um homem. Hoje é dia da mulher, gente, mas aqui tem um homem pra dar uma força, tá aqui ajudando a gente, como é seu nome? Robson veio aqui, ele vai tocar, ela vai cantar. Viviane, vamos bater um papo aqui antes, você tava contando que desde criança você canta. Desde criança, desde os oito anos de idade eu canto, depois eu fui ficando adolescente, comecei a cantar em casamento, comecei na igreja, aí comecei a cantar em casamentos e faz três anos que eu canto nas baladas, barzinho de Sorocaba e região também, fora de Sorocaba também. E isso aí é de família ou só você na sua casa que canta? Olha, tem, meu avô tocava, gostava muito de cantar também, tenho primas também que cantam, mas assim, quem ingressou mesmo na carreira da música é só eu mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre dia da mulher, né? Você tá aqui, a gente tá recebendo uma mulher justamente pra gente poder mostrar que mulher tá ganhando espaço. Com certeza. Você canta sertanejo. Canto sertanejo, inclusive tá ganhando bastante espaço também. Justamente, a mulherada no sertanejo tá... Tá bombando. Exatamente. Pra você, como que você sente aí, é difícil num mundo que é dominado por homens, né? Então, a gente sente algumas reprisalhas assim da mulher, mas graças a Deus tá ganhando bastante espaço, com muitas cantoras que estão fazendo sucesso também, né? Marília Mendonça, algumas que a gente dá pra citar que tá fazendo bastante sucesso, Maera Maraíza, Simone Simária. Então elas tão ganhando bastante espaço e tá ajudando a mulherada a ganhar um espaço também, né? Então, hoje em dia, tem muito projeto feminino em casa de show em Sorocaba também. Então você não tem sentido preconceito? Não, não tenho. Graças a Deus, nessa parte da música, não. Então, dá uma palhinha pra gente? Vamos dar uma palhinha, então. Marília Mendonça. Primeiro que eu nem devia estar aqui, segundo, cê não tinha que ligar pra mim, mas você ligou e eu atendi, eu penso não, mas falo sim. Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de me ver, bem pior que eu, você. Desconta sua raiva em duas horas de prazer, eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você. Sensacional. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo sertanejo. Eu percebi. É, gente, porque... Tava cantando, já. É, porque ela tava dando uma aquecida aqui antes, né? E aí eu cantei junto. Eu gosto, gosto mesmo. Fala uma coisa aí, como é que tem sido a agenda, como é que tá essa vida? Você falou que é três anos, né? Você começou com essa carreira aí de barzinho. Então, é, no final do ano eu dei uma paradinha no sertanejo um pouco pra dar uma descansada e agora a gente tá voltando com todo o vapor. Tem o projeto das patroas, inclusive hoje a gente vai tá cantando num bar aqui em Sorocaba, que vai ser as patroas também, pra comemorar o Dia das Mulheres, né? Vai tá bastante, a mulherada se reuniu do sertanejo e vai fazer uma festa bem legal hoje. Um dia perfeito, né? Pra ser o Dia Internacional da Mulher numa sexta-feira, a mulherada... Sim, vai que vai, né? Com certeza. Fala sobre projetos, o que você pensa aí, né? Tá começando carreira, o que você pensa aí pro futuro? Então, eu penso em continuar firme, continuar fazendo os projetos, né? Continuar cantando nas casas de show. Barzinho é uma coisa que eu tenho dentro de mim que eu não vou parar de fazer, né? Eu cantei em várias baladas também, mas barzinho é uma coisa que a gente tem guarda no coração e é difícil sair um pouquinho. Mas os projetos aí, se Deus quiser, fazer bastante shows, continuar com a carreira, né? Vamos mais um pedacinho? Vamos mais um pedacinho? Maera e Maraísa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. E na hora que eu te vejei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, quando sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te vejei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, quando sempre fomos bons amantes. E eu... E eu... E sempre fomos bons amantes. Gente, que delícia! Muito bom! Muito bom! Eu vou pedir pra aparecer aí o contato da Viviane na tela. A gente tem aí. Quem quiser contratar, né? Com certeza. Segui no Instagram também, Rosendo Viviane Oficial. É só chamar que a gente faz shows, faz aniversário, casamento. Tudo que vocês pediram, a gente tá fazendo aí pra alegrar a mulherada. Fala uma coisa pra mim, os cantores locais, porque aqui a gente tem alguns cantores que já estão aí há mais tempo na noite, eles dão apoio, como é que é pra você? Dão bastante apoio, inclusive o Robson Rodrigues que tá comigo hoje, tá de violeiro, mas ele é grande cantor aqui em Sorocaba, ele tá há mais tempo que eu até, tem bastante projeto legal e ele me apoia bastante, inclusive tá aqui, né, me ajudando. Muito bom. Olha só, gente, a Viviane falou que hoje à noite ela vai tá tocando, cantando, a noite, num bar que fica lá no Jardim Europa, a partir de que horas? A partir, ó, vai começar a partir de umas 10 horas da noite. Começa já a mulherada entrar no palco, já começar com tudo. 10 horas da noite, hein? Tem bastante promoção pra mulherada também. Põe o salto alto, o batom e vai lá. A última pra gente encerrar? Muito obrigada, gente. A gente vai se despedindo aqui, tá? Estamos terminando por hoje e à noite eu volto no Noticidade. A gente termina aqui com a Viviane. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu do nada, sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Será que ele nunca te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro, espera mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amigo, medo, sou. E bota uma moda boa.